Hoje a lei Maria da Penha completa 7 anos. Criada para combater a violência contra a mulher, a lei encoraja a denúncia de quem sofre agressão. Um estudo também divulgado hoje confirma a maior parte das agressões acontece dentro de casa. A cozinheira Flausina Pereira, desde o início do casamento, apanhava do marido. E nos últimos 20 anos, o filho usuário de drogas passou a agredi-la. Eu cansei de correr dele, de se ameaçar, todo mundo veio, e eu fugindo dele, vergonha. E falei assim, hoje acabou, hoje acabou. Hoje eu não corro mais dele, hoje vai ser eu e ele. Já esta jovem, que preferiu não se identificar, está sobre guarda da justiça numa casa-abrigo. Aos 13 anos, conheceu o companheiro com quem foi morar depois de um mês de relacionamento. As agressões logo começaram. Após 7 anos e com 3 filhos, resolveu denunciar os maus-tratos. Porque eu percebi que eu não ia ter vida enquanto eu estivesse com ele. Porque ele me proibia de tudo. Eu não podia estudar, eu não podia trabalhar, não podia fazer o pré-natal dos meus filhos, eu não podia ir a um ginecologista, eu não podia nem ao menos jogar o lixo fora, que era o de menos uma mulher podia fazer, uma dona de casa. Histórias como a de Flausina e desta jovem fazem parte de um estudo divulgado hoje pelo Conselho Nacional de Justiça, exatamente no dia em que a Lei Maria da Penha completa 7 anos. De acordo com o estudo, mais de 70% da violência praticada contra as mulheres ocorrem dentro de casa. Segundo o estudo, os pais são os primeiros agressores até os 9 anos de idade. Dos 20 até os 59, os principais agressores são os parceiros, maridos ou namorados. Já a partir dos 60, são os filhos que assumem o papel do agressor. O estudo aponta ainda que 98% dos brasileiros conhecem a Lei Maria da Penha e que nesses sete anos da lei, as mulheres estão denunciando mais as agressões sofridas. Por isso, esse tipo de violência está cada vez mais visível no país. Na medida em que a mulher percebe que existe um espaço próprio, um espaço especializado para o seu atendimento, a experiência prática tem mostrado que aumenta o número de denúncias e aumenta o número de procuras pelo sistema de justiça. Na abertura da sétima jornada da Lei Maria da Penha, a ministra afirmou que a lei é um importante instrumento de proteção e amparo à mulher e lembrou que a denúncia é a melhor arma para acabar com o crime e a impunidade. Não existe crime sem denúncia. Eu quero aqui convocar, convidar, chamar as mulheres brasileiras para denunciar a violência contra elas e contra qualquer mulher ou criança ou adolescente ligando para o nosso 180. Que ao ligar para o 180, ela tem um encaminhamento imediato para o serviço adequado. Há também uma preocupação com o número de mulheres agredidas no campo e para isso o governo federal vai entregar ainda esta semana duas unidades móveis de atendimento à mulher no sertão da Paraíba. Lembrando que para denunciar, basta ligar para a central de atendimento à mulher no disque 180. A identidade de quem denuncia é preservada.